Senhor presidente, deputado Jorge Ato, senhores deputados, senhores funcionários e assessores aqui da Assembleia Legislativa, senhores policiais militares aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, a todos que estão no gabinete. Senhor deputado, eu estou aqui hoje para comunicar que pela manhã, nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, o coronel Camilo promoveu uma reunião com todos os policiais militares que foram candidatos, uma grande parte foram candidatos agora nas últimas eleições municipais, sendo que desses candidatos, 112 policiais militares foram eleitos, prefeitos, vice-prefeitos e mais de 100 policiais militares eleitos vereadores em todo o Estado de São Paulo. Então foram momentos que nós pudemos trocar experiência, trocarmos uma energia no sentido de trabalharmos juntos no nível municipal, estadual e federal, porque além do coronel Camilo e de mim, havia também a presença, houve também a presença do major Olímpio, deputado federal, do capitão Augusto, também deputado federal. Então nós estamos aí com trabalhos de continuarmos trabalhando forte na área, muito obrigado, trabalho, trabalharmos forte na área de política municipal, estadual e federal. Citando o nome do major Olímpio, eu quero mandar um abraço ao Olímpio e dizer que hoje nós acompanhamos no jornal Folha de São Paulo, na matéria sobre a matéria opinião, aqui um edital escrito pelo major Olímpio, falando sobre o julgamento do Carandiru. E citando aqui nessa matéria, nós estamos sem a câmera aqui hoje, citando na matéria aqui várias, vários vícios no julgamento do Carandiru. E o major Olímpio que foi muito próprio, quando ele se apega forte aqui na parte legal, porque, entenda uma coisa, eu acho interessante os críticos de plantão das polícias, das forças de segurança. É só lá, obrigado, Marco, mas está longe, eu não consigo mostrar. Obrigado, Marcos. E os críticos de plantão da polícia militar, é muito interessante, não só da polícia militar, das forças de segurança. Porque todas as vezes que criticam a polícia, essas críticas são sem fundamentos. Aliás, a polícia militar, ela é uma organização criticada porque ela cumpre a lei. Eu nunca vi uma situação dessa, é interessante, né? Enquanto a gente critica os outros que não cumprem a lei, a polícia militar, ela é criticada por cumprir a lei. E falam em excesso, falam em violência, só que é sempre uma crítica tendenciosa e de um lado só. Eles não falam que a polícia é agredida, eles não falam que a polícia é atacada, eles não falam de centenas, milhares de policiais militares que morrem em todo o país defendendo a população por um salário que é uma porcaria, por um retorno da sociedade que é uma porcaria, por um retorno das autoridades que é pior ainda. Então só se critica, é muito fácil isso. É muito fácil criticar. Mas ninguém, Coronel Zé Paulo, apresenta uma proposta. Então hoje o Major Olímpico, ele foi muito próprio nesse artigo, onde aqui ele comenta, se apegando à parte legal, sobre os vícios no julgamento do Carandiru. E foram esses vícios que levaram ao cancelamento. Porque o julgamento do Carandiru era um aborto jurídico. Eu não sou advogado, eu tenho pouco conhecimento técnico jurídico, mas pelo pouco conhecimento técnico que nós temos, nós já notamos que é um aborto jurídico esse julgamento do Carandiru. E as pessoas aqui, os pseudos defensores dos direitos humanos, vivem criticando, dizendo que o Ivan Sartori exagerou, que o Camilo Lelis também, o Edson Brandão também, os desembargadores que julgaram pela improcedência ou cancelaram o julgamento. Então eu quero aqui parabenizar publicamente os desembargadores Ivan Sartori, Camilo Lelis e Edson Brandão, porque eles cumpriram a lei. Doa a quem doer. No quartel, no termo bem claro, não está feliz, vai chorar no pau da bandeira. Entendeu? Vai chorar no pau da bandeira. A lei é feita para ser cumprida, meu irmão. Você não tem o que reclamar. Osado, né? Quando é contra a polícia militar, todo mundo quer que a lei seja aplicada. Quando é para favorecer a polícia militar, aí não querem a aplicação da lei. Ah, gente, pelo amor de Deus. Então eu quero publicamente parabenizar o Major Olímpio, deputado federal, pelo artigo dele hoje, e também parabenizar publicamente os desembargadores Ivan Sartori, Camilo Lelis e Edson Brandão, pelo cancelamento dessa palhaçada que foi o julgamento do Carandiru. Só para completar. Aqui no artigo ele fala, vejam bem, na rebelião do Carandiru, 22 policiais militares ficaram feridos. Ninguém fala nisso. Além dos 22 policiais militares, foram apreendidos 13 revólveres que estavam com os criminosos. 13 revólveres. Foram apreendidos 165 estiletes de ferro, 25 pedaços de ferro, uma marreta de ferro, porções de cocaína, maconha. Aqui dizia o seguinte, olha, dos 111 presos que morreram na rebelião, que todo mundo fala que foi a PM que matou, 30 já estavam mortos, porque foram atacados pelos próprios detentos. O que demonstra a gravidade da situação? Eu quero perguntar a algum dos senhores que me assistem aqui, naquela câmera, ou então, a todos presentes aqui, deputados ou não, quem aqui já enfrentou um vagabundo com estilete na mão? Quem aqui já enfrentou um vagabundo com uma barra de ferro na mão, uma barra afiada, raspando no chão diariamente, ela se torna muito mais afiada do que um facão. Quem aqui já enfrentou? Ninguém. Ninguém. Eu já enfrentei. E eu sei o que é isso. Então não vem dar pitaco no que não sabe. É muito fácil ficar atrás de uma mesa falando mal da polícia. Agora, na hora de enfrentar vagabundo com faca na mão, com fuzil na mão, é a meganha do seu Zé que tem que ir. É a polícia do seu Zé. Certo, coronel Armando? Não se apresenta nenhum valentão nesse momento. Entendeu? Vocês não sabem a violência que é. Eu ia passar aqui hoje, infelizmente, a Assembleia está com problema, aliás, pelo amor de Deus, né, gente? Presidente da Assembleia, vamos arrumar essa internet nossa que está uma porcaria, né? Acho que todos os gabinetes estão com o mesmo problema. Acho que os assessores aqui, todos estão reclamando da internet. Eu ia passar hoje um clipe aqui, um vídeo, segunda-feira eu vou passar, de um ataque que houve numa cadeia. Eu acho que não é São Paulo, pelas características, o preso atacando o agente de segurança. Vocês vão ver a violência do cara. Vocês vão ver o que é enfrentar um preso de dois metros de altura, o braço do cara é maior do que a coxa da gente. Imagina um demônio desse armado com uma barra de ferro afiada. Então, rapaziada, ou melhor, eu não posso falar assim, né, Jogi? Eu sou mal educado, né? Então, senhores deputados, suas excelências, antes de vir falar mal da nossa polícia, pensa bem no que vai falar. Pensa bem no que vai falar. Porque essa polícia que você tanto critica, que vai defender sua família, que vai defender você, que vai defender o seu filho, o seu neto, por pior que você ache que a polícia trabalha, por menos que você goste da polícia. É essa polícia que vai defender você. Então, ao invés de criticar, de encher o saco, vamos procurar ajudar, trazer novas posturas, nos ajudar na fiscalização, no desenvolvimento de uma polícia muito melhor para o Estado de São Paulo. Mas isso nós temos que fazer como? Com críticas construtivas, com valorização, e, principalmente, deputado Jojiato, e, principalmente, Vossa Excelência, que sempre fala em segurança aqui, com apoio, o que Vossa Excelência sempre dá. Então, é isso que nós precisamos. Apoio às forças de segurança, valorização desses homens e mulheres que diariamente arriscam a vida por um salário de porcaria, num salário que não vale nada, por um desprezo da sociedade. Eu gostaria que as minhas palavras, as notas taquigráficas, senhor presidente, deputado Janazzi, fossem encaminhadas ao senhor governador do Estado e ao senhor secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, bem como, por gentileza, ao senhor deputado federal, major Olímpio, lá em Brasília. Muito obrigado.